Música Bila piring selesai Walas iki Música Masih Kutuhri gocah topi Yang teantem Akhir sekoyang Isok Koyang kutugan Ankhokulora Samping Hai temenak Kodong Sengkandorigo Sikonong manis Manis Orepi Teh Tampung Koyang Jakob Namun youtube Teh Teh Malah He Música Amém. Amém. Fotos, maram, com... É isso aí Eu sou o cantorico, sei que eu não consigo, sei que eu repito. Eu sou o cantor, eu sou o cantor. É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tocha Purana Dhingya 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 Legenda Adriana Zanotto